Bom dia, bom dia a todos que estão aqui. Bom dia, prefeito. O tema da minha fala é indignação. Não sei se eu vou conseguir falar, tá? Fiquei sabendo da agressão pelas redes sociais. E eu agradeço a Deus porque o meu pai está vivo. Porque ele está aqui, vivo. Mas ontem, na hora que nós saímos lá do IML, era para o meu pai estar morto num caixão. Eu trouxe o laudo aqui, está aqui. Para quem quiser ver. Lesão perieto occipital esquerda com cerca de 4 centímetros em maior diâmetro. Sem sangramento arterial ou venoso, mas foi profundo, possibilitando a visualização do arcabouço ósseo craniano. Então, assim, gente, foi uma barra de ferro pelas costas e no meio da cabeça. Não foi atrás da orelha. Então, assim, não como, não consigo dormir. Eu tenho uma filha de 4 anos para cuidar. A minha família está toda estraecida com tudo o que aconteceu. Não é fácil. Não é fácil. Meu pai é um trabalhador. Somos daqui da cidade de Franca. Ele trabalha há mais de 35 anos ali na praça. Ele não está ali ontem. Não é ontem. É há muitos anos. Ele é um honesto, trabalhador, idoso. De 19 agora, ele vai fazer 67 anos. E ele complementa a renda dele vendendo máscara. Porque só aposentadoria não dá. Ele é fotógrafo, foi fotógrafo há mais de 40 anos em patrocínio. Ele é muito conhecido. Ele é pessoa honesta. Acho que são poucas pessoas que não conhecem ele que estão aqui, porque a maioria conhece. Então, esse é o tema do meu relato. Obrigada, senhor prefeito. Queremos agradecer a presença da Marineia Pereira, filha do senhor Amadeu, no qual ontem aconteceu aquele fato desagradável, que tomou conta das redes sociais. O prefeito já tomou as providências, afastou o fiscal, mas eu acho que tem que ir além. Precisa realmente punir os responsáveis. É claro que dentro desse processo será feito esse levantamento, porque são trabalhadores que estão ali tentando o seu ganha-pão. É claro que a lei tem que ser cumprida, mas tem várias formas de agir diante de um desrespeito da lei. Tem várias formas que poderia fazer essa abordagem, com educação, com respeito, porque nós estamos tratando com o ser humano. Mas o prefeito já está atuando, juntamente com o seu jurídico, e acredito que os culpados serão punidos. Uma parte, senhor presidente. Com a palavra, vereador Gilson Pelisado. Bom, primeiro, que eu queria dizer que nós compartilhamos da indignação da Marineia, que veio aqui usar a tribuna. A obrigação de um agente público é ter treinamento, ter conhecimento para toda a atitude que vai tomar em nome da sociedade, que ele está lá representando a sociedade, fazer o cumprimento de leis. Eu duvido que qualquer empresário da cidade que estivesse cometendo qualquer ato falho, de sonegação, de qualquer outro tipo de coisa, fosse abordado com a violência que o ambulante senhor Amadeu foi. Não tem cabimento o que aconteceu. A Câmara Municipal tem que fazer um documento de autoria coletiva, pedindo, por parte administrativa, toda a investigação que seja feita de forma correta, junto à corrigidoria, ao complaz que a prefeitura tem. Nós fazemos esse documento e cobrar, porque alguma atitude tem que ser tomada. Isso não pode ficar assim. Outra coisa, a prefeitura estava conversando com o Delamoto. Todo agente público que tem poder de polícia, ele tem que ser treinado, ele tem que ser reciclado periodicamente, para saber como tratar uma situação adversa. Então, a obrigação de ter conhecimento, de saber como fazer, é do agente público. Agora, a ausência da prefeitura em regulamentar áreas que poderiam ser utilizadas por ambulantes, é que causa tudo isso. A última lei que foi criada nessa cidade para beneficiar trabalhadores ambulantes foi a regulamentação do mercado popular urbano. Há quantos anos foi feito isso? E essa cidade cresceu. Nós estamos vivendo uma pandemia. As pessoas estão desempregadas. São 14 milhões nesse país de desempregados, seu presidente. As pessoas têm que arrumar um meio de sobrevivência. Não pode ser tratado dessa forma, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. eu respeito o trabalho da vigilância sanitária. A vigilância sanitária tem feito autuações importantes, pegando os supermercados que estavam vendendo produtos vencidos. Eu tenho que parabenizar a vigilância sanitária. Agora, os excessos, os abusos, tem que ser criticado. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação, seu presidente. Então, eu gostaria de solicitar à vossa excelência, em nome do Poder Legislativo, um documento que seja protocolado na Corregedoria da Prefeitura Municipal, cobrando, cobrando aquilo que deve ser feito, deve ser cumprido de acordo com a lei, mas cobrando de forma dura, porque isso não pode acontecer. A gente está vendo aí as situações exaltadas de ambos os lados. Agora, ninguém pode aceder dessa forma. olha, poderia ter sido hoje um dia de luto. Poderia ter sido um dia de luto. Então, o senhor Amadeu tem que mudar a data de nascimento dele. Ontem ele nasceu de novo, porque olha lá uma pancada daquela, como a gente viu na rede social. Agora, vai ter investigação criminal por parte da polícia, porque o B.O. já foi feito. E com toda razão. Agora, a parte administrativa cabe ao Poder Público, tem que ser feito também. E eu quero também cumprimentar o prefeito, porque ele, imediatamente, ele deu uma resposta no afastamento do servidor e na abertura do procedimento através da corrigidoria. Mas, esses procedimentos da corrigidoria têm que ser feitos de forma rigorosa. Rigorosa. porque, se for fazer para depois, no final, alisar e a penalidade for branda, nós não podemos aceitar, porque isso realmente foi um atentado, foi um, 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 quase que um homicídio e a gente tem que realmente cobrar aí da administração municipal, senhor presidente. Com a palavra, plenário, Peço a palavra. Com a palavra, vereador Zezinho Cabelereiro. Senhor presidente, faz tempo, né, que a gente vem tentando regularizar as áreas do mercado urbano em toda a cidade de Franca. Inclusive, agora, eu, Donizete, da farmácia, o Tito, nós tivemos uma reunião com o prefeito, né, que alguns fiscais da vigilância estão chegando nos locais e com autoridade muito mais do que a polícia. Isso aí, nós estamos cansados de ver essas reclamações e o que aconteceu ontem com o senhor Madeu, na hora que ele pôs a mão perto da cama e foi filmado, a mão suja de sangue, a cabeça suja de sangue, né, por isso que a filha dele estava chorando, né, é uma vergonha, uma pessoa trabalhadora, talvez nunca apanhou do pai dele e depois de velho apanhado de uma pessoa, de um agente público. Isso aí nós não podemos aceitar, então nós estamos fazendo um projeto para regularizar o mercado ambulante na cidade de Franca, porque a gente vai em Brasília, a maioria dos vereadores aqui, nós vamos em Brasília, lá na porta da Câmara dos Deputados é puro, tem camelô vendendo as coisas para todo lado. Atrás da Câmara dos Deputados tem um trailer que faz marmitex, entendeu? Agora, só a cidade de Franca que vem acontecer isso, nós temos em São Paulo, a rua lá, o Braz, a 13 de março lá, que o povo vem no meio da rua, tá certo? não pode haver, igual eu estive lá no Torra Torra, um ambulante chegou e colocou os shorts na porta do Torra Torra, aí o Torra Torra é um local onde vende coisa barato, mas isso aí precisa de arrumar os lugares destinados para todo mundo, porque a praça ali é grande. Por exemplo, os caras não podem ficar na porta do Torra Torra, arrumam outro local, e é isso que nós vamos entrar com o projeto de lei, inclusive estava conversando com o dono Izete, nós vamos fazer em nome de todos os vereadores para não ficar caracterizado só naquele vereador ou em dois vereadores, para nós que todo mundo assine, para que isso não aconteça mais na cidade de Franca, porque é revoltante. Eu que vim da roça, nós sofreram muito, entendeu? Então não dá para poder hoje como vereador ficar vendo a pessoa querendo ganhar migalha e toda hora tem um lá perturbando, ele é igual às bancas de jornal, e eu que fiz todos os recursos das bancas de jornal, conversei com a Mariela, foi liberado para montar outras atividades nas bancas de jornal, Deus que acabou o jornal. Agora, montaram, fizeram as transferências dentro da prefeitura, agora quer ir lá e tirar dentro de 15 dias. O prefeito, nós tivemos reunião com ele sexta-feira, ele foi sensato, recebeu o pessoal das bancas de jornal, ia conversar com o pessoal da vigilância, mas pelo que eu estou vendo, lá na vigilância, tem alguns lá que não dá moral para o prefeito não, viu? Isso aí é que precisa de ser corrigido, se a pessoa está trabalhando em um órgão público, o prefeito é a autoridade maior da cidade e tem que ser respeitado. Então é isso que nós vamos fazer, criar o projeto de lei, se tem uma pessoa que quer trabalhar lá no aeroporto, como um local para ele, faz as demarcações, vai pagar os impostos, que eu tenho certeza que ninguém nega de pagar, mas esse negócio de ficar dando, né, porretar na cabeça de um trabalhador, isso aí não podemos aceitar. Muito obrigado. Com a palavra o plenário. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Della Mota. Senhor presidente, realmente, pela rede social, a gente estava observando tudo o que aconteceu, violência jamais, em qualquer situação, jamais, em qualquer tipo de violência. Mas aí também eu vejo uma falha do poder público. Os vereadores que estavam aqui no mandato anterior, essa casa sempre teve aqui sobre falar sobre o mercado popular urbano. A maioria que estava lá no Itaú, na praça do Itaú, sempre queriam legalizar aquela situação. E veio um projeto para cá e nós alteramos o Código de Posturas para dar competência à vigilância e para isso são remunerados para isso, para fiscalizar. A maioria que vinha aqui sempre queria, sempre queria trabalhar dentro da legalidade e trabalhar dentro conforme as normas. O que que acontece? Quando nós aprovamos usarei aqui, o governo anterior deveria já iniciar uma fiscalização, mas aí deixou o stand-by parado. Aí vem a administração essa agora e terça-feira quem recordou do que eu falei na terça-feira sobre as banquinhas de jornais, tem umas que são borracharia, tem umas que vendem bebidas, eu usei aqui e falei até a questão do artesanato. Eu usei uma palavra aqui que deveria sempre ter usado o bom senso, chama esse pessoal para negociar. Tem pessoas que não entendem que tem que ir à prefeitura para legalizar a situação. Então, dos dois lados lá, na questão da vigilância, eu sempre falei, usa o bom senso. Às vezes o pessoal da vigilância vai fiscalizar alguém, eles têm a imbecilidade de falar assim, procura o vereador. e aí, depois, joga nessa casa de leis. É problema nosso? Lógico que é problema nosso, mas dentro da nossa área de competência. Mas eu fico preocupado com a inércia do poder público. Violência em hipótese alguma. Eu já fiz alguma reintegração de posse na minha vida. Eu sei como é difícil. Imagina tirando o carrinho daquele trabalhador. E sempre quando se faz uma ação dessa envergadura, tem que ir com o número superior para exatamente evitar qualquer tipo de confronto. Essa casa de... Às vezes as pessoas ficam falando assim, olha lá os vereadores, nós fazemos exatamente. Ontem, eu falei, como que a gente vai usar a palavra na terça-feira? Às vezes, segunda, para chegar na terça, fica muito longe para a gente dar o ponto de vista nosso. Mas isso aconteceu, já estava iminente para acontecer, porque foi uma ausência de fiscalização do poder público que ficou parado e deixou um stand-by. Nós fiscalizamos várias vezes, inclusive foi colocado barraquinhas perto lá do correio e apertou até a questão de pessoas passarem lá, até o taxista nos chamaram lá. É necessário, sim, numa situação dessa, numa pandemia dessa, numa dificuldade dessa, as pessoas têm que trabalhar, têm que ter o respeito e a dignidade da pessoa humana. Mas uma dessa, quando o governo, sempre eu falei, eu falei isso na quarta-feira, chama o pessoal da barraquinha de jornais e bancas para conversar, senta na banca de negociação, explica para ele o que for para alterar, manda para essa casa de leis, vem aqui e explica. Mas estava na iminência de acontecer. e olha, que além de lesão, alguma coisa assim, de ambas as partes, nós ficamos preocupados, porque poderia ocorrer ali uma tentativa de homicídio ou algo maior. E houve intervenção da Guarda Municipal, houve intervenção da Polícia Militar, sempre para evitar o quê? O que aconteceu lá? E aconteceu uma tragédia, mas eu culpo muito isso, sempre, a administração pública, porque não pode querer retirar, sempre que nós falamos aqui, é uma casa de leis que nós trabalhamos dentro da legalidade. Nós não podemos falar assim, vai dar certo aquele negócio. O não tem que ser, deixar claro para a população o que está, o mercado popular e o bano tem só as regras. E quando veio vários, o pessoal da pracinha aqui falou, está sendo passado para outro, o outro está alocando, então é necessário que faça tudo isso. Agora, um senhor que está na praça há mais de 20 anos, ou qualquer um que poderia estar um dia lá, não poderia acontecer o que aconteceu. Não poderia. É um despreparo, despreparo, tem que ter um treinamento, tem que ter o apoio, tem que ser as forças de segurança para evitar exatamente isso. Imagina esse senhor aqui, poderia ser da nossa família e como estava aqui hoje, a filha dele, independente de qualquer coisa, tem que tratar as pessoas. Primeiro, são trabalhadores, estão lá porque estão produzindo, estão tentando levar o sustento para casa. Então, estava iminente o que ia acontecer, e que não falei na terça-feira passada sobre as barraquinhas. Então, a gente fica muito triste quando acontece uma situação dessa que causa uma lesão, tem o boletim de ocorrência. o prefeito foi, no meu ponto de vista, foi ágil, tem que ter a punição, tem que ter a averiguação. A polícia civil, que é responsável pelo inquérito policial, tem que absorver todas as filmagens e também agregar isso todas as testemunhas. Ontem, eu ouvi uma fala da advogada que está representando o senhor lá, ela foi muito feliz, ela foi muito feliz no que ela falou. não só como advogada, ela sentiu muito mal também como cidadã. E nós sentimos também sobre isso. Mas, eu falo para os senhores, já era iminente que isso acontecesse. Não deveria ser o bom senso. Não é qualquer um, é um senhor que está na praça há 20 anos. Então, esse é o posicionamento. Lesão, violência, não leva a nada. Muito pelo contrário, leva a isso aí. se os servidores estão estressados por trabalhar, estão cansados de trabalhar, e nós alteramos isso aqui nessa Casa de Leis, exatamente para dar a competência a eles para fiscalizar, não esqueça jamais, do outro lado, tem um cidadão. E cidadão tem que ser tratado com respeito. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o plenário. Essa palavra, senhor presidente. com a palavra, o pastor Palamoni já tinha me pedido, logo em seguida, Dona Isete da farmácia. Obrigado, excelência. Bom dia a todos. Eu queria fazer uma conclusão na palavra do vereador Della Mota, quando ele disse que ele já fez reintegração de posse, eu acredito sempre como do lado da polícia militar. e eu acompanhei por diversas vezes, não só acompanhei, como eu também fui como representante do banco, da instituição que eu trabalhava, acompanhado de oficial de justiça e da polícia, porque sempre tem aquela reação, com certeza. Imagina uma pessoa que coloca todo o seu dinheiro, deposita tudo, está trabalhando, está pelejando com a sua vida e de repente ele vê que ele está perdendo, está indo tudo embora, o seu ganho. Imagina você reintegrar uma casa, um automóvel, máquinas de pêsseponto, todas essas coisas eu enfrentei. Agora, diante da situação de ontem, eu vejo assim, tudo tem que ser apurado, tem que ser analisado, tem que ser verificado, todas as questões a gente não estava presente. Eu sempre falo assim, a testemunha é aquela que estava presente e viu de fato todos os acontecimentos. Acho que a gente não está tirando a responsabilidade de ninguém, mas uma coisa eu queria, é mais que um apelo que seja feito. Um dia eu até comentei aqui, que para a gente, desculpa até o meu amigo da Sabesco, eu comentei com ele, que às vezes você entra no site da Sabesco, você entra no site da CPFL, você precisa de um manual de instrução para você conseguir tirar uma segunda via. Uma pessoa com pouca instrução, às vezes ela não consegue tirar a segunda via da conta que ela tem, porque tudo está se tornando informatizado. No final do ano passado, a gente teve vários problemas de pessoas que precisavam regularizar o IPTU e agora é tudo digitalizado, tudo até via sistema e pessoas muito simples não conseguem concluir o pedido. Da mesma maneira, são essas autuações. Isso nós não falamos dessa gestão não, essa coisa já vem para trás. Termo técnico, para quem é o técnico, e está falando o beabá dele do dia a dia. Mas para uma pessoa que não entende do assunto, que não sabe de estar se tratando, às vezes, ontem eu li uma autuação em outra coisa, estava uma coisa tão... Eu fui atrás para saber o que significa o que está escrito aqui. Porque a pessoa que está ali, muito simples, a gente viu a questão, pegamos o exemplo aqui do Suamadeu, a Dona Terê, que são pessoas muito simples, ela recebe um papel, um documento, e fala que ela tem 30 dias para resolver uma situação, mas quando ela chega lá no departamento, essa é a importância do departamento estar bem treinado para receber, ou informar, ou disponibilizar alguém que dê uma assessoria melhor a essas pessoas. Que dê uma assessoria, fazer tipo uma tradução também, ó, esse documento, ela vai conseguir em tal lugar ser assim. Esse documento, ela vai retirar, não, você tem que trazer essa lista de documento e joga lá na mão da pessoa, que já não tem quem ajuda. e as coisas vão se agravando dessa maneira. Então, acho que falta o que foi falado aqui, boa vontade de quem está prestando serviço, boa vontade de quem está exigindo. Na hora da autuação, sim, se, ontem, a gente viu assim, se o seu Amadeu está ilegalmente no local, que a gente vê que o significado de ambulante é a pessoa que se locomove, que migra, que ela anda, não fica parada em um único lugar, se é esse o motivo, tinha que chegar e explicar para ele, o senhor não pode ficar nesse lugar, porque o ambulante não pode ficar parado em um só lugar. É por isso que o senhor está sendo autuado, é por isso que o senhor está sendo penalizado. Se o senhor está sem documento, foi feita alguma notificação antes, por isso que eu falo, tem que ser tudo apurado, tudo ser avaliado. Houve uma notificação e a orientação, porque o pior de tudo é não orientar as pessoas. Esse é o grande mal. Chega a um ponto que nós chegamos ontem. agressão de ambas as partes, nós não podemos esquecer que ambas as partes agrediram. Não somente o fiscal, mas também o senhor Amadeu, ele também acabou agredindo dois servidores públicos. E ali no mover do calor, o mano, e a gente vê assim, quem está em volta quer ajudar, mas essa ajuda às vezes acaba provocando mais ainda a ira das pessoas. E chegam, lamentavelmente. e felizmente não houve o que já foi falado, igual a filha dele se lamentando que poderia ter até o óbito, a gente não sabe. Estava comentando com o presidente aqui, eu tenho um primo, tinha um primo, de 25 anos, de um acidente tão bobo, numa rotatória que ele estava a 40 por hora, quando ele cai da moto, um rapaz alto, quase dois metros de altura, ele cai o capacete, um vão do capacete aqui, ele bateu a quina na sarjeta e teve morte súbita, morreu ali no local mesmo, isso há uns anos atrás. Então, quer dizer, uma pancada dessa realmente poderia trazer um dano maior. Então, a gente espera que esse trabalho seja feito, não somente a solução deste caso específico, mas que também, que comece a ter um trabalho, a gente vê assim, pega pessoas da FEAC, pega pessoas da ação social, sei lá, mas vamos fazer um trabalho de ensinar, de ajudar, de orientar essas pessoas a cumprir com seus compromissos também. Obrigado. Com a palavra, vereador Donizete, da farmácia. Presidente, uma das coisas que eu mais tenho orgulho é de ser justo com todas as situações que eu lido. Eu me orgulho muito disso daí. E talvez eu possa até errar alguma vez ou outra, mas eu procuro ser justo. E a gente precisa tomar muito cuidado com as palavras, depende de uma vírgula que você coloca mais que pode ser mal interpretado. Na minha opinião, no caso deles, houve um erro dos dois lados. Houve um erro dos dois lados. Eu conheço o Amadeu há muitos anos, até eu lembro quando ele tirava foto com os cavalinhos, eu tenho amizade, é uma pessoa do bem, trabalhadora. E houve, por parte dele também, um erro até justificável. Por quê? Eu estava recolhendo a mercadoria dele, o prejuízo que ele ia levar, a ansiedade, nervoso, e ele levou também a agressão, igual o Palamone falou, a gente viu pelo vídeo, contra o fiscal Carlos, que eu nem conheço. Houve uma agressão injustificável do Carlos, no caso, que ele, como essa função dele, ele teria que ter uma condição de lidar melhor com a situação. Ele poderia ter, ali não estava colocando a integridade física dele de tanta prova, não sei a vez que o senhor, o senhor Madel tentou acertar a barra dele, talvez até acertou. Então, naquele momento, ele podia ter controlado, mas a gente entende também que o instinto da pessoa é aquela mesmo. Eu, você, eu acho que qualquer um reagiria daquele jeito, naquele momento, ele estava sendo agredido. Mas eu quero trazer a responsabilidade maior, não é para eles, não, nem para o fiscal. O fiscal também estava fazendo a função dele, ele estava procurando trabalhar. imagina uma pessoa que se levar, chega em casa, ele não pode trabalhar, não arruma o serviço. Ele vai trabalhar de vender alguma coisa? Não pode. Ele chega em casa, o filho pede um leite, ele tem água, luz vencendo, o aluguel vencendo, ele não tem essa condição de arcar com essa despesa. É duas coisas, Palamone. Ou ele vai entrar para o mundo do crime ou vai ficar doente. Uma das duas. Então, não é preciso analisar bem esses casos. O erro maior, na minha opinião, eu me responsabilizo também, é o poder público. Quanto tempo, em 1968 essa lei, nós não mexemos em nada. Eu lembro do Jesus que está aqui, o Humberto, o Jonas Carvalho, quanto tempo tentando resolver esse problema e não consegue, dá condição para o pessoal de trabalhar. O engraçado, não estou falando do Alexandre Governão, todos os governos anteriores, chega na época da eleição, Cacá, não vai ajeitar para vocês, vocês vão trabalhar legalmente, e depois desaparece. Há uma promessa para eles, eles estão há 20 anos. não precisavam achar um jeito de legalizar, da condição deles trabalhar. Eles pagassem o imposto, demarcar o local para eles trabalhar, não é difícil. Então, eu me sinto culpado também, como todo o nosso poder público. Agora, aquele momento lá, foi um momento de nervosismo de todos, eu tenho certeza que o São Madeu não queria fazer aquilo, eu tenho certeza que o funcionário público também não queria egridir ele, só que aquele momento aconteceu. aconteceu. Então, até, eles assim estão acompanhando, vamos pôr todos os vereadores, se todos aceitarem, o Carlos está fazendo um projeto, nós temos que tentar achar um caminho de regularizar desse poder de trabalhar. Eu tenho certeza do que o São Madeu mais quer agora, no momento, é dar uma condição de legalidade e tranquilidade para ele trabalhar a todos. Isso nós precisamos fazer, é só isso mesmo. Obrigado. Com a palavra, o plenário. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cacá. Nossa Casa de Leis, a gente precisa aprofundar mais nas coisas, porque eu insisto em dizer que a prevenção primária sempre vai ser o melhor caminho, não é o melhor caminho, é o único caminho. Você pega a questão das enchentes, quantos anos está isso aí? Mas aí começa lá em cima, não faz os bolsões, estoura lá embaixo e nós vamos e dá emenda e pega dinheiro e conserta e vai. A mesma coisa a praça, a praça virou terra de ninguém, o centro da cidade virou. Responsabilidade de há muito tempo, porque quando a gente vai lá para fiscalizar como vereador, o pessoal está fumando maconha, mas assim, como se fosse uma coisa natural, uma coisa normal. Está se tornando comum, mas não é normal. Nas questões dos ambulantes, nós já passamos ali mais várias vezes, mais muitas vezes e nunca se chega a um denominador comum. Então, esse fato aí é consequência de algo que vem se arrastando há muito tempo, há muito tempo. E aí, um dia, um dia a consequência vai acontecer, porque a questão do poder público, dos que envolvem ali, porque hoje, quem mora na praça perdeu a liberdade de ir na praça, não consegue ir na praça. Quem sai da missa, quem sai dali, não tem como frequentar a praça. os lojistas da praça estão acuados. Por quê? Porque aquilo ali virou uma situação, infelizmente, uma situação deprimente. Então, cabe a nós parabenizar você, o Donizete, o Zezinho, e a gente acelerar esse processo e cobrar de quem precisa ser cobrado para a praça voltar a ser a praça. porque, infelizmente, aquilo virou uma situação muito difícil e a questão ali é grave mesmo. Um dia, mais cedo ou mais tarde, ia dar no que deu e acabou acontecendo. Infelizmente, para a nossa cidade, para a vigilância sanitária, para o próprio ambulante, todos perderam. Numa briga, ninguém ganha. Todos perdem. E todos perderam, infelizmente. Obrigada. Obrigada.